E aí DJ Zinho, solta o rito, tá? Logo lembrei do Igui, foi que insano Comerota pica, barulhando becos e viela da favela Desmontei meu castelo, sem perreco e sem extorsão Cresci no bagulho, sem fagulha de corrupção Sou abençoado, porque rezo antes da missão E você se encontra aí parado, todo mundo tá ligado Que você atrasa os irmãos Com notar de cem o mano trai, trai Com notar de cento fez a invasão Por cinquenta conto você cai, cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado, que do lado só tem perigoso Mesmo assim tu anda, que nem brabo Pagando de louco e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Balalau e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Balalau e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau Montei meu castelo Sem perreco E sem extorsão Cresci no bagulho Sem fagulha De corrupção Sou abençoado Porque rezo Antes da missão E você se encontra aí parado Todo mundo tá ligado Que você atrasa os irmão Notar de cem o mano trai, trai Notar de cento fez a invasão Por cinquenta conto você cai, cai Mas você não tá valendo um tostão Você tá ligado Que do lado só tem perigoso Mesmo assim tu anda Que nem brabo Pagando de louco e vau Louco emocionado na quebrada é tchau Se roubar na área vai tomar um pau Só menino bom que tá pronto pro balalau É louco emocionado na quebrada é tchau Tá ligado, tchau Se roubar na área vai tomar, tchau Só um menino bom que tá pronto, tchau E aí, DJ Leuzinho, solta o hit, tá? E aí, Ging, funk insano Lança essa pedrada pra elas E aí, Ging, funk insano